Impacto do isolamento social para a saúde mental. As pessoas estão surtando, enlouquecendo mesmo. Estão percebendo isso? Por quê? No isolamento social, ficamos entregues a uma rotina laboral constante, ou seja, trabalho constante, com homework, filhos, esposa, esposo, panelas sujas, casa para limpar, notícias catastróficas, uma lambança na política no nosso país que nunca acaba. O trabalho, então, parece ser eterno. A nossa mente, então, está funcionando 24 horas. E para que haja higiene mental, precisamos desligar dos estressores e dos fatores ansiogênicos que nos causam ansiedade. E quem é responsável por isso? É o lazer. O lazer é responsável pelo desligamento mental nosso. Ou seja, o lazer é muito mais do que uma parte afetada da economia. O lazer é responsável pela higiene mental. Então, não é à toa que estamos vendo aí policiais perdendo controle em suas abordagens, casais em brigas constantes devido à constância de ambos dentro da casa, se agredindo, feminicídio aumentando de forma estratosférica. É simples, as pessoas estão surtando, enlouquecendo mesmo. Estão percebendo isso? Então, sem o lazer, nossa mente continua funcionando na dinâmica laboral. Nosso corpo e nossa mente não desligam e nem descansam. Por quê? Porque o lazer, ele produz neurotransmissores que regeneram os nossos neurônios e todo o desgaste biológico causado por estressores do trabalho ou de um dia difícil. Ah, não, mas nós estamos em casa. É, temos as lives. Para com isso, né? Vamos ser sinceros, isso não é lazer. Isso é entretenimento. Funcionou como ópio momentâneo nos primeiros 10 dias. Agora, não funciona mais. Por quê? Vou explicar o que é lazer. Lazer inclui livre escolha. Liberdade para fazer algo ou para fazer nada. Pode ser um descanso, uma mera válvula de escape, pode ser um momento para construir boas relações, de adquirir conhecimento, pode ser a prática de um esporte, fazer alguma coisa diferente ou uma mera contemplação da natureza, do belo. O lazer pode nos salvar de perdermos a nossa imunidade e de tornarmos todos grupo de risco devido à ansiedade e estresse, gerando comorbidades. Como teremos nosso lazer de volta? Não sei, não tenho essa resposta. Mas devemos pensar nisso juntos, pois o lazer deveria fazer parte das políticas públicas de enfrentamento desta pandemia. lazer leva à saúde mental, melhora a imunidade, desestressa, controla a ansiedade. Então, se você estiver surtando, não se assuste. É que seu corpo e sua mente estão no limite da sobrecarga de estresse. E, sem válvula de escape, as formas de distração e entretenimento que você seguiu até o momento deixaram de funcionar. O que fazer agora? Temos que pensar.